Olá, tudo bem? Aqui é Ademilson, sou médico cardiologista, clínico geral, especialista clínica médica. Tenho bastante experiência em primeiros socorros, já trabalho há 14 anos na área de emergências e eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante que são primeiros socorros em crianças. Vamos focar aqui em crianças, sou pai de três filhos e já passei por várias situações que eu considero que foram muito importantes os conhecimentos de primeiros socorros. Por exemplo, começar por essa história. Eu tenho um filho que se chama Matias, meu filho do meio, e certo dia ele estava brincando aqui em casa e ele tem bastante energia, gosta de subir nas cadeiras, se não cuidasse, ele subia nas mesas. Isso naquela fase ali dos terrible two, como chama, os dois anos. E ele se apoiou sobre uma cadeira e eu estava longe assim, cerca de uns 10 metros. Quando eu percebi que ele se apoiou pela cadeira e tinha chance de cair, eu saí numa corrida e eu, Matias, cuidado! E vim, seria como se fosse em câmera lenta, assim, aqueles dois, três segundos que pareceram uns dois minutos. E eu vi a cadeira ir lentamente caindo, 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 caindo e ele caiu aqui em casa e deu com a cabeça numa quina e acabou se machucando. caindo. Teve um corte longo, assim, de um, cerca de uns sete centímetros e sangrou muito, pobrezinho. E ele sempre foi uma criança muito forte. Ele caiu, ficou assustado, viu o sangue, saiu muito sangue. Pegou um paninho e começou a limpar bem bonitinho, assim, e minha esposa muito preocupada, estava em estado de choque e eu tinha uma camisa branca, toda branca, assim, uma camiseta, né? E quando eu vi aquilo acontecer, eu fiquei focado em algumas situações que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiramente, eu vi aquilo acontecer, não dava para voltar atrás. Eu logo chequei a região onde foi feito o corte e isso que eu gostaria que vocês sempre estivessem atentos. Eu estou falando aqui especialmente para mães, pais, cuidadores, pessoas que cuidam de crianças e que não são da área da saúde. Então, em qualquer acidente doméstico, é importante nós sabemos, vamos pensar, o que aconteceu? Ok, aconteceu que o meu filho caiu de uma altura, ele se pendurou, então era uma altura de mais ou menos um metro, só que ele caiu numa quina, ou seja, o ponto de pressão onde ocorreu o corte foi em alguns, foi em uma região muito pequena, por isso o corte profundo. Então, ok, aconteceu isso. Eu preciso saber o que aconteceu, porque é diferente se a pessoa, por exemplo, cai de um muro de três metros, é um outro mecanismo de trauma, a energia envolvida, a cinética do trauma é muito maior, diferente se a pessoa cai de um prédio, ou se a pessoa cai de um metro, ou se cai da própria altura. Então, primeiro eu tenho que analisar objetivamente a situação. Claro que a gente como pais, a gente tem um grande envolvimento emocional, mas tentar manter aquela paz e vamos resolver o problema. Eu vi que ele caiu de uma região que não era muito alta, mas tinha muito sangramento, então não posso ficar apavorado, embora algumas pessoas tenham medo de sangue, tenham problema com isso, se você for uma dessas pessoas, tente manter a calma, porque muitas vezes você é a única pessoa que está ao lado do seu filho, então você pode e deve prestar socorro. E se você não tem realmente condições de prestar socorro, chame ajuda. Então, nesse caso, eu percebi o local, a energia envolvida, tinha um corte profundo, mas eu percebi que ele estava conversando, enquanto eu ia perguntando para ele, como você está sentindo, Matias? Eu percebi que ele estava falando, mantinha movimentos, isso é muito importante, então se tem um trauma, um corte, o que a gente chama de um traumatismo craniano, cranioencefálico, de baixa energia, a pessoa mantém o nível de consciência, está conversando, mantém o alerta. Então, uma pessoa que está acordada, não está com sono, não tem problema, muitas vezes é bem comum o pessoal não querer deixar um bebê dormir ou uma criança dormir no ritmo de sono normal dela, então não precisa fazer isso. Se a criança caiu, por exemplo, de uma altura que não parece ser uma altura que gera um trauma fatal, você pode deixar a criança dormir nos ritmos normais. É bem comum eu ver, eu ver, assim, pais, mães que comentam, ah não, agora eu vou deixar 24 horas meu filho sem dormir. Aí vai ser um período de muita dificuldade, tanto para você, quanto para o seu filho, porque uma pessoa normal precisa dormir. Quanto mais uma criança, quanto mais crianças nós somos, quanto mais jovens, mais novos, mais tempo de sono nós precisamos. Tanto que em bebês, muitas vezes, precisam de 16, 18 horas de sono. Em crianças menores, 14, 12, adolescentes de 8 a 10 horas de sono e os adultos 8 horas, né, em média, ou menos. Quanto mais a gente vai envelhecendo, menos sono a gente precisa. Então, é isso que eu gostaria de desmistificar. Então, o que fazer? Primeiramente, observar a pessoa, a criança. Vejo que ele não desmaiou, não perdeu o nível de consciência. Se desmaiou, perdeu a consciência, não está enxergando, está com limitação de movimento, e correndo para a emergência. Se, por acaso, teve fraturas, fratura exposta, se teve um trauma de alto impacto, melhor não mexer na criança. Por exemplo, é diferente um acidente de trânsito, um atropelamento, como eu disse, uma altura de 3, 4, 5 metros, chamar o SAMU, chamar bombeiros, 192, 193. Esse caso que eu estou relatando que aconteceu comigo, eu vi que não era um traumatismo craniano grave. Outras situações, a criança caiu, estava brincando com os amiguinhos, caiu, ralou o joelho, ralou o rosto, machucou o ombro, machucou o cotovelo, teve cortes, mesmo que sejam um pouquinho mais profundos, está chorando muito, sinal bom, está chorando, quer dizer que mantém o nível de consciência, tem pressão, tem respiração, sempre lembrar disso. Essas siglas de ABCD são muito importantes. A, de vias aéreas. B, de breathing, que é da respiração. B, de respiração. C, de circulation, circulação. A, de vias aéreas. Se tem algum corpo estranho, por exemplo, se a criança engoliu algo, se tem sangue, se perdeu, por exemplo, o consciência, se tem alguma coisa atrapalhando a respiração. B, para saber se teve alguma parada respiratória, que não é o caso aqui. Mas, se tiver um acidente doméstico grave, que a criança chegue a não respirar, como que eu vou saber se está respirando ou não? Coloca a mão no nariz, na boca, sem tampar. Aproxima. Olha o tórax da criança, se existem movimentos. Então, A, ok, não tem nada entupindo, obstruindo a boca. B, ok, está respirando, vendo o movimento. C, circulação. Quer dizer que o coração está batendo, tem pulso, estou vendo que ela está coradinha. Ok. E D, desabilite, que vem do inglês, que é o estado neurológico, se teve alguma perturbação neurológica, algum transtorno, como eu disse para vocês. Há acidentes graves em que a criança não consegue falar, pode ser por susto, mas não consegue se movimentar, tem um desmaio, tem um traumatismo craniano mais importante. Então, esse ABCD é básico, serve para quase todas as situações. Então, sempre que você estiver, você pai, você mãe, estiver diante de uma situação, use esse ABCD, isso vai ser bem útil e você pode salvar a vida do seu filho com isso. Então, lembrando disso. Agora, ok, eu vi que A, de vias aéreas, não tem obstrução, B, de respiração, tem movimento respiratório, C, de circulação, o coração está batendo, não teve uma hemorragia importante, nada disso. No caso do meu filho, ele teve uma hemorragia significativa. Mas o que eu faço? Dei desabilite, não teve alteração neurológica. Aí, o próximo passo, deixei ele andar um pouquinho. Aí, quando ele me viu, ele chorou, valorizou o lance, como dizem por aí, né? Com um bom jogador. Falou, poxa, agora meu pai está aqui, deixa eu chorar também para receber um carinho, um colo. E chorou bastante depois que passou o SUS. E o que eu fiz? Vi, ok, o mais importante, eu vi que a vida está preservada. As funções estão preservadas. Agora, vamos aliviar a dor, vamos lavar bem o local ali com água e sabão. Vamos sempre lembrar feridas, mesmo esses cortes menores. Tentar carinhosamente, com cuidado, pegar um pano limpo, algo que você possa limpar ali. Se tiver sorofisiológico em casa, ok, mas se não, água corrente está ótima. Com água e sabão, sabão neutro, por exemplo. Lava, lava, lava bem o local. Você pode dar algum medicamento para dor, por exemplo, tipirona, paracetamol. Seja adequado para o peso do seu filho, para que a dor se alivie. E precisa ou não levar para o pronto-socorro? Isso é uma dúvida que vai depender da situação. Se são ferimentos leves, como eu disse para vocês, não teve um impacto muito grande, é possível que você possa deixar em sua casa, em observação, o que eu preciso fazer? Preciso fazer curativos ou não? Não necessariamente. Nem todo ferimento você precisa fechar, colocar um curativo fechado. Em alguns casos, você pode simplesmente lavar com água e sabão, bem o local ali, e deixar aberto. Em caso de feridas maiores, você pode colocar gases para permitir que a criança possa brincar sem sujar muito ali a ferida. E ok. Então, precisa ficar trocando toda hora? Não necessariamente. Na maioria dos casos, você consegue deixar um tempo que a sujidade, que a sujeira não deixe o curativo, digamos assim, uma situação muito ruim. Vamos supor que seja uma ou duas vezes por dia. Não existe regra para isso. O importante é lavar bem com água e sabão. Então, avaliar se a ferida é grande o suficiente, ou profunda o suficiente, que precise de ponto. Se for uma ferida muito grande, o conselho é já levar para um pronto-socorro de imediato, porque talvez tenha que dar alguns pontinhos. São feridinhas pequenas, não tão profundas. Você pode deixar em casa, lavar bem com água e sabão, dar um medicamento. Em alguns casos, fecho com gás e coloco algum esparadrapo, por exemplo, ou não, ou deixo aberto. Então, estou passando aqui para vocês algumas regras gerais, porque eu vejo que é muito comum que o pessoal, principalmente os marinheiros de primeira viagem, os pais que têm menos experiência, às vezes com os filhos, quando acabam se machucando, levam a criança para qualquer situação. A criança machucou o supercílio, levezinho, de ter escorregado na cama, leva para o pronto-socorro. De repente, a criança machucou o joelho, qualquer ferida, leva para o pronto-socorro. Não digo que se vocês estiverem seguros, está correto, podem levar, mas o meu objetivo aqui com essa série de primeiros socorros para leigos, principalmente em casos de crianças, é trazer mais tranquilidade, mais confiança para os pais. Principalmente para os pais, também cuidadores, avôs, avós, todos vocês que lidam o dia a dia com crianças, assim como eu. Um abraço, tudo de bom para vocês e acompanhem. Se gostaram, curtam esse vídeo, me sigam aí no Instagram, drademilsonferreira, também sou no YouTube, no Facebook, Twitter. Para mim é uma honra poder aqui estar servindo, podendo auxiliar a todos aí para que a gente salve o maior número possível de vidas. E principalmente dessas pessoas que a gente tanto ama, que são nossos filhos, não é verdade? E os amigos dos nossos filhos, das crianças que nós tanto amamos. Um abração, tudo de bom para vocês e até a próxima. Obrigado.